Olá pessoal que acompanha nosso canal, espero que todos estejam bem. Antes de irmos para a psicografia, vamos recordar um pouco sobre a vida do grande poeta, Cazuza. Cazuza foi um renomado cantor, compositor e poeta brasileiro, nascido em 1958 e falecido em 1990. Ele ficou famoso como vocalista e letrista da banda Barão Vermelho nos anos 1980 e depois seguiu carreira solo, deixando um legado de músicas marcantes que abordavam temas como amor, política e rebeldia. Cazuza morreu aos 32 anos em decorrência de complicações relacionadas ao vírus HAV, o que foi um evento bastante impactante na época, já que a AIDS ainda era pouco compreendida e cercada de estigma. Sua morte deixou um vazio no cenário musical brasileiro, mas sua obra continua sendo lembrada e apreciada até hoje. Essa carta veio a público em 1996. Existem duas razões para isso. Primeiro, assim como a carta de Clara Nunes, está também foi psicografada por Chico Xavier. Além disso, as palavras não são complexas, refletindo a simplicidade que ele demonstrava quando encarnado. Antes de entrarmos na psicografia, gostaria de pedir a todos que estão enfrentando dificuldades para deixarem seus nomes nos comentários. Temos um grupo de oração e queremos orar por sua cura, libertação e vitória. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e deixe seu like. Agora, sem mais delongas, vamos à carta psicografada. Pensava que, após as ressacas da vida, eu era sempre perdoado pelos anjos do amor. Sentia-me constantemente envolto pela felicidade, como se ela fosse uma companheira fiel. Aqui, neste lugar, a felicidade é algo que se pode explorar profundamente, descobrindo novas nuances e paisagens emocionais. No entanto, percebi que nada retorna ao seu estado original como imaginava. Não sou a representação idealizada que alguns livros retratam, uma figura insignificante projetada por outros. O meu próprio show foi criado. Não posso garantir a certeza disso para você. Ainda estamos observando tudo a partir daqui. Encontro-me em uma sociedade socialista democrática, um ambiente perfeito que nunca busquei compreender em termos de eternidade, pois isso sempre pareceu algo distante e clerical para mim. Assim, com determinação e um toque de teimosia, busquei algo mais autêntico. Foi uma jornada árdua. Solicitei que o livro anterior fosse fechado e que nada fosse revelado ainda, seguindo ordens superiores. Finalmente, encontrei algo que parece estar mais alinhado com a minha jornada desde a infância. Uma jornada marcada por uma certa excentricidade, mas agora mais controlada e que se conecta com as minhas aspirações de liberdade no palco da vida. É importante ressaltar que não me identifico com instituições comerciais, editoras ou qualquer atividade que vise lucro em meu nome. Isso está fora dos meus planos. Onde quer que eu esteja, certamente não será nesse cenário. Não desejo mais ser visto como um tolo e jamais voltarei a fazer parte disso, querida. Esta é a minha realidade atual, que sempre foi minha verdadeira essência. Não podemos fugir da nossa natureza intrínseca e aqui não há espaço para jogos políticos. Não adianta tentar me retratar como o garoto exemplar depois de me aventurar nos excessos da vida. Essa não é a minha história. Felizmente, encontrei um caminho que parece me aceitar como sou. Foi verdadeiramente desafiador encontrar alguém que se encaixasse nessa jornada, mas sabem de uma coisa? Não me importo mais com isso. Encontrei alguém que apoia o que faço e compreende profundamente a minha música. Ele compartilha do mesmo amor que vivenciamos nos tempos dos palcos. Antes, eu atacava aqueles que pareciam conformados, mas agora percebo que desejo reparar certos aspectos dentro de mim. É hora de deixar de lado os excessos, de não ser mais tão impulsivo em certas situações. Preciso controlar melhor o meu vocabulário. Aqui, temos a oportunidade de sermos mais sérios e optei por assumir essa responsabilidade. Tudo começou alguns instantes antes do meu encontro com a morte. Apesar da fraqueza, havia uma sensação de vida pulsante em mim, mesmo sem forças aparentes. Era como se eu estivesse desligando como as luzes do palco quando a plateia já se foi. Tudo chegou ao fim. O dia amanheceu. Partimos dali. Eu ainda segurava meus cigarros, contemplando um mundo tingido de cinza por onde quer que meus olhos alcançassem. De repente, meu corpo frágil parecia saber que aquele dia marcaria o fim, como se de alguma forma antecipássemos esse desfecho. É uma sensação assustadora. Eu só esperava que tudo se apagasse para finalmente esquecer de mim mesmo. Estava tenso, com o corpo exausto. Já havia cruzado uma linha sem nem perceber. Li em algum lugar que não haveria dor, o que me ajudou a suportar. Já buscava pelo momento derradeiro da vida, mas será que ele já tinha passado despercebido por muito tempo? É surpreendente. Não senti transições, mas minha visão não foi interrompida nem por um segundo sequer. Todo o ritmo, por mais intenso que fosse, encontrava seu desfecho. As doses mais fortes não conseguiam replicar o que eu realmente sentia. Foi então que percebi a vastidão do universo, muito além de tudo o que já havia experimentado, com suas múltiplas camadas de atmosferas sobrepostas. É difícil explicar. De alguma forma, há um conhecimento intrínseco do momento exato em que deixamos o mundo físico, embora a separação seja um mistério para mim. Não testemunhei esse momento como costumava fazer em momentos de euforia. No entanto, estava muito consciente das nuances da vida daqueles que compartilhavam comigo no desvanecer de consciência em motéis baratos de Copacabana. Não houve um instante específico que eu pudesse apontar como a transição definitiva. Descobrir que minha visão não foi interrompida foi uma revelação mais significativa do que qualquer discussão sobre o fim em si. No entanto, ao atravessar essa fronteira, percebi que essa questão era trivial, quase infantil e tola ao mesmo tempo. Foi surreal perceber que ainda era capaz de movimento, embora uma incerteza persistisse em minha mente. A sensação de ter deixado o mundo físico era estranha, quase como se estivesse em um sonho, dada a minha total debilidade. Tonturas incessantes me mergulhavam em delírios constantes. Sofria de diarreia, dores abdominais intensas e uma abstinência avassaladora. Viver nosso próprio drama, mergulhar nos detalhes mais íntimos, tornou-se inevitável. Foi muito mais do que apenas fazer brincadeiras tolas com um padre na época da escola, em um mundo repleto de insanidades. Embora estivesse imerso na música, no rock e na poesia, sabia que não nasci para o drama. Fui rotulado até como o garoto do samba, aproveitando todas as oportunidades para desafiar convenções, agir de forma extravagante e explorar os segredos mais luxuosos. Parecia bom, não é? Mas era apenas uma ilusão. E qual era a importância de ter contraído HIV, afinal? Não vou negar que me arrependi profundamente, pois o peso do arrependimento foi avassalador. Aquela fase da minha vida foi extremamente dolorosa, um período que ninguém gostaria de enfrentar. Foi durante esse tempo que sofri mais intensamente, especialmente quando recebi aquela notícia, quando percebi as consequências e refleti sobre todo o meu passado, recordando a inocente felicidade que a embriaguez trazia, os sorrisos ingênuos que já não eram mais os mesmos. Se pudesse voltar atrás, teria feito tudo diferente para evitar esse tormento. Eu teria cuidado de mim com muito mais atenção, teria buscado um final digno, como o de uma velha dama elegante, acompanhada pela música da vida e uma garrafa de vodka ao meu lado. Esses pensamentos surgiam em meio às angústias que ainda me assolavam enquanto eu estava deitado, antes de partir em um estado febril. No entanto, isso não apagou por completo o meu senso de humor. Não fui recebido por ninguém do outro lado. Seria infantil esperar que religiões resolvessem as questões transcendentes deste infinito. Agora, porém, sinto uma curiosidade crescente. Quantas vidas vivi? Quantas ações de crueldade cometi? Quanto conhecimento acumulei ao longo dos séculos? Será que acumulei triunfos? Quantas reinvenções experimentei? Será que resisti a todas elas? É um desafio profundo entender, no âmago do nosso ser, que continuamos além da vida terrena. Por mais que alguém estude teorias e se torne um especialista no assunto, nada se compara a viver essa experiência. Senti falta da minha multidão, das baratas, dos palcos apertados, da conexão com o público, do calor humano dos meus pais, da loira que secretamente me presenteou com um par de rosas no almoço, dos amigos queridos da infância, das nuances entre amor e ódio. Essas ausências deixaram um vazio difícil de preencher. Eu ansiava por ficar boquiaberto e maravilhado com tudo o que acontecia ao meu redor. Foi assim que percebi que não passava de um simples mortal, que toda a pompa era apenas uma ilusão para alimentar vaidades. A realidade onde me encontro agora é completamente diferente. Sou apenas um espectador, sentado na última fileira do grande teatro da existência. Estou bem, realmente bem, e tenho me dedicado a os estudos de forma intensa. Finalmente encontrei interesse em algumas áreas de estudo e tenho frequentado palestras recomendadas regularmente. Hoje, isso é o que importa para mim. Nessas palestras, sinto como se dois mundos se fundissem no mesmo soro, uma experiência única e enriquecedora. Há muito mais que poderia compartilhar, mas outros já o fizeram e farão de forma mais eloquente. Não é minha incumbência, mas posso garantir que meu período difícil após deixar esta vida física não foi nada fácil. Atualmente, estou aqui para agregar e auxiliar na construção da sua fé. Recordo-me de quando pensava que ser jovem significava sempre estar à mercê de desafios. Nessa fase, buscávamos apenas momentos prazerosos. O olhar era interpretado como um convite ao encontro casual, enquanto um sorriso confirmava o interesse mútuo durante um gole despretensioso de uísque. Eu fazia de tudo, até mesmo representar o papel de um príncipe, embora na verdade estivesse longe disso. Contudo, era como se um bobo da corte incansável se intrometesse a cada dia, revelando segredos ou trazendo à tona dilemas políticos e sociais. No entanto, agora essas preocupações parecem distantes. Peço desculpas por minhas interpretações extravagantes e meus momentos de estresse. Peço desculpas com sinceridade a todos que magoei. Reconheço que não venceria meus desafios dessa forma. De repente, fui retirado abruptamente dessa vida, o que aliviou muitas das dores da existência. Sou profundamente grato por todas as experiências que vivi. Que Deus os proteja sempre, minha querida e última humanidade até então. Desejo paz a todos os meus fãs e amigos. Quero que saibam que agora me sinto mais completo, feliz e imerso em aprendizados constantes. Seja explorando novas músicas, mergulhando na atmosfera de paz que tanto aprecio, ou simplesmente absorvendo as lições do dia a dia. Aqui não existe mais drogas e egos. Agora estou buscando uma jornada mais autêntica e pura. Preciso ir. Um abraço fraternal a todos e que Jesus abençoe a cada um. Gostaria de saber sua opinião, especialmente como conhecedor da carreira do Cazuza. Essas palavras fazem sentido para você dentro do contexto do cantor? Admiro muito suas músicas, mas tenho minhas dúvidas quanto ao teor desta carta. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele adorável like para ajudar o canal a crescer.